Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre decisão. Vocês já ouviram, todo mundo já ouviu, já leu, já falou alguma vez querer. Querer é poder. Quem já não ouviu isso, não é? Só que essa frase, essa expressão não é tão verdadeira assim, porque não é suficiente querer. Querer a gente quer, não é? Querer a gente sempre quer alguma coisa, mas para que aconteça essa coisa é preciso fazer algo. Ou seja, querer é preciso fazer acontecer. Não é suficiente desejar, não é suficiente querer. Todos nós, ao longo da nossa vida, fazemos projetos. Os mais variados projetos, para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Desde pequenininhos nós imaginamos alguma coisa que nós queremos ser quando crescer. Quando pequenos nós temos ideias, às vezes extravagantes, influenciadas pelo meio. Eu, por exemplo, quando era garoto, queria ser motorista de caminhão. Por quê? Porque eu morava lá na roça, no interiorzão, e motorista de caminhão era o máximo em termos de realização. Eu queria ser motorista de caminhão. Quando eu cresci um pouquinho mais, eu queria ser piloto de avião. Melhor do que ser motorista de caminhão, ser piloto de avião. E assim por diante. Nós tínhamos, eu queria ser depois que tinha já consciência, em função da minha formação na lavoura, da formação lá no interior, eu queria ser engenheiro agrônomo. Só que existe um negócio chamado realidade. Não é verdade? Assim como nós mudamos ao longo da vida, quando nós vamos adquirindo consciência, vamos adquirindo responsabilidade, nós vamos mudando os nossos objetivos, em função daquilo que nós queremos ser, também nós temos que nos conciliar com a possibilidade, com a realidade. Por que nós mudamos quando nós crescemos? Porque os nossos interesses mudam. Eu, não sei se alguém aqui também tem a mesma história que a minha, lá no interior, criado na roça, plantando e colhendo lavoura, o máximo de realização era tentar comprar um sítio próprio, uma terra própria. Um cavalo e uma carroça e depois um caminhãozinho, se possível. Hoje, se me der isso, eu agradeço e dispenso, a não ser que eu possa vender e trocar por uma outra coisa. Aquilo mudou? Não, eu mudei. Mudei, porque eu adquiri uma outra perspectiva, eu entrei por outros caminhos, não deu para ser engenheiro agrônomo. Tá, eu queria, aí um novo objetivo, eu queria ser juiz de direito. Investi nisso. Estudei. Fiz madureza. Alguém aqui conhece, sabe o que é madureza? Os mais antigos conhecem. Foi o germem do supletivo. A gente estudava, fazia o curso, a Secretaria da Educação abria lá, duas ou três vezes por ano, abria lá um concurso, fazia os exames até preencher todo o currículo e recebia, então, o certificado de conclusão. Eu não havia, não tive a oportunidade de estudar no tempo próprio. Fiz vestibular, entrei na faculdade. Com madureza e tudo, entrei na USP. Foi uma façanha na época. Até hoje, eu não sei como, mas que eu entrei, entrei. Mas eu não consegui ser juiz de direito. Será que eu perdi alguma coisa com isso? Não. O que eu tenho hoje, que não é muito, mas a minha aposentadoria, criei a minha família, foi em razão dessa minha busca. Ou seja, eu não cheguei onde eu queria, mas com o trabalho, com o desenvolvimento, com o meu empenho, eu consegui alguma coisa que satisfez. Eu não sou frustrado por isso. Eu sou feliz por isso. Não consegui aquilo que eu buscava, mas consegui muita coisa no caminho em função dessa busca. Isso é importante para nós, porque nem sempre nós vamos conseguir aquilo que nós buscamos, aquilo que nós procuramos. Especialmente nós, espíritas, sabemos que a gente já vem com uma programação delineada da espiritualidade. e que nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Nem sempre aquilo que a gente deseja é aquilo que será mais importante para nós. Ah, então eu não vou lutar? Não. Isso não é verdade. Isso é perguiça. Vamos tentar. Porque, como eu disse, se nós não conseguirmos, nós seremos aprendidos muito. Afinal de contas, o que vai valer no final é o que nós conseguimos, o que nós realizamos para a nossa afirmação, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado durante a vida. É curioso, falando aqui, eu estou lembrando de uma passagem que eu li André Luiz. Depois que eu passei dos 50, minha memória não está muito boa mais. Mas a história é a seguinte, tem lá um mentor, um trabalhador lá em nosso lar, que já estava lá há muito tempo e estava se preparando para reencarnar. E ele tinha um monte de bônus-hora, se não me engano, 30 mil bônus-hora, não sei quanto significa esse real, mas era bastante bônus-hora. Para quem não sabe, o bônus-hora é uma moeda que André Luiz criou para a gente entender o valor do trabalho, para a gente entender o valor do empenho, do sacrifício. De que outra forma nós entenderíamos se não tivesse uma referência? Eu não acredito que exista lá um papel moeda, mas como ele mesmo disse, são anotações referentes ao nosso trabalho, ao nosso empenho. E esse companheiro estava rico em nosso lar. Mas ele disse uma coisa que me fez pensar, nós estamos acostumados a dizer, do mundo não se leva nada, que adianta você ficar rico, você ganhar dinheiro, você, quando morrer, você não leva nada. o que é verdade, não é? Os bens materiais, nós não vamos levar mesmo, até porque não vamos ter necessidade deles lá, para quê? Mas o que ele disse, curioso, é o seguinte, ele disse, eu tenho 30 mil bônus-hora, mas eu vou reencarnar e eu não vou levar nada. Dá também, vai deixar lá. Então, foi perda de tempo? Ele disse, não, o meu grande ganho não foram os bônus-horas, o meu grande ganho foi o que eu aprendi conquistando os bônus-hora. olha que eles são, não é? Aquilo é meramente simbólico, mas o que ele aprendeu, o que ele conquistou com o seu trabalho, é o que realmente ele iria trazer para a carne, assim como nós levamos para a espiritualidade aquilo que nós conquistamos de valores espirituais, como disse Jesus, não amontoeis tesouros na terra. Então, é importante que nós pensemos nisso, o esforço pessoal, o aprendizado, o empenho para realizar aquilo que nós planejamos, ainda que nós não tenhamos conseguido, vai nos enriquecer. Eu dou sempre um exemplo, eu acho interessante o seguinte, imaginemos duas pessoas do mesmo meio, na mesma situação, um deles estuda, se esforça, adquire uma boa profissão, consequentemente bons empregos, ganha dinheiro, fica bem de vida, não precisa ficar rico, prospera. O outro não faz nada, mas ganha na loteria e fica rico também. É difícil, mas dizem que acontece. Até isso, até para isso tem que investir, não adianta querer ganhar na loteria, se quiser ganhar tem que jogar, não vai ganhar, então não joga. Mas, em princípio, é isso aí, se você só, eu quero ganhar na loteria, mãe não faz o joguinho? não vai adiantar nada. Mas esses dois indivíduos, lá no, do cu passar dos anos, por alguma razão, ambos perdem tudo. Fica um pobre de novo. Qual dos dois terá maior sucesso a partir daí? Evidentemente, aquele que se esforçou, aquele que estudou, aquele que se empenhou, porque terá condições de recomeçar. terá com o que recomeçar. Aquele outro que ganhou na loteria vai continuar tentando ganhar, porque não aprendeu nada. Então, é importante nós empenharmos por aprender, por crescer. Mas, para isso, é preciso empenho. Para tudo, não é? O maior, nós vemos aí muitos sacrifícios, muitos objetivos, muitas decisões que nós tomamos, por exemplo, uma que é muito comum, principalmente com as mulheres. Eu vou fazer regime. Vou caminhar, vou malhar, vou perder os quilinhos que estão sobrando. Às vezes, nem está sobrando nada, mas ela acha que está. Vai uma vez, vai duas, na terceira já desiste. Faltou o quê? Falta um empenho. Vai emagrecer? Eu quero largar de fumar. Que dificuldade para largar de fumar, não é, gente? Que dificuldade que as pessoas têm para deixar de fumar. Nesse ponto, eu dou graças a Deus eu ter sido batista, que era proibido fumar. Se fumar, eu ia para o inferno, eu não aprendi. Se não, eu teria mesmo a dificuldade que todo mundo. Não vai aqui nenhuma crítica para ninguém que tem dificuldade para largar de fumar. mas é impossível? Não. Basta ter vontade. Eu quero deixar de fumar. Eu me lembro por falar na igreja batista que naquele tempo era comum, hoje eu estou afastado há muitos anos, eu não sei, mas deve funcionar do mesmo jeito. O pastor fazia um sermão bonito, eloquente, geralmente da Bíblia, geralmente do Novo Testamento, e depois conclamava o público. Quem quer aceitar Jesus? Levante a mão. Um monte de gente levantava a mão, eles chamavam lá para frente, faziam uma presta, uma coisa bonita, um negócio bastante bonito de se ver, emotivo. A primeira coisa que essas pessoas faziam era jogar o cigarro fora, fazer o propósito de não beber mais e jogar o santo fora. Isso é importante, jogar as imagens fora. eles abominam a ideia de qualquer tipo de imagem. A maioria conseguia, nunca mais fumava. Por que que espírita tem tanta dificuldade para deixar de fumar? Porque não tem medo do inferno. É verdade, mas devia ter medo da enfisema, do câncer de pulmão, né? Alguém já viu alguém com enfisema? Não. Eu tive o desprazer de ver que o meu pai desencarnou em razão do enfisema. A pessoa diz assim, não morrer, todo mundo morre. Morre. Mas existem jeitos de morrer que são bem mais. A enfisema é um negócio tenebroso, eu não quero assustar ninguém, tá? Mas vai, é progressivo. E olha, ele não tem retorno. Uma vez instalada, não, não regride mais. Ela só progride. No auge, a pessoa começa a rostear as unhas, rostear a orelha, nariz, e não respira. Aí vai pro hospital, põe no balão de oxigênio. Não adianta. Porque o pulmão está incapaz de absorver o oxigênio. A pessoa acaba morrendo de ataque cardíaco porque o coração tenta compensar a falta de oxigênio no sangue. Assustou alguém? Não, né? Aqui não tem ninguém que fuma. Mas se tem, pensa bem no assunto, né? Espiritismo não diz que fumar é pecado. Mas diz que nós vamos responder pelos danos que nós causarmos ao nosso corpo. Então é importante a gente pensar. Com a bebida é a mesma coisa, com as drogas é a mesma coisa, não é? Falta vontade. Tem decisão. Eu quero largar. Mas falta vontade para fazer. E nós, espíritas? Quando nós estamos nas igrejas evangélicas ou na igreja católica, nós temos um objetivo. Ir para o céu. Ou pelo menos fugir do inferno. É um bom objetivo que eu respeito. Não pense quando eu falo isso que eu estou querendo criticar, não. Porque foi importante para mim e é importante para muita gente. cada um tem um grau de compreensão das coisas. E para muita gente essa crença ainda é importante. Porque ainda é um elemento limitador dos nossos maus defeitos. Ah, diz, não, é porque tem medo. Tudo bem, mas o medo às vezes ajuda também. O medo controlado, não aquele medo excessivo, nos ajuda a viver bem. Porque faz com que nós tenhamos precaução, tenhamos cuidados. e nós não acreditamos nisso, não é? Porque até afinal de contas o inferno a gente sabe como é porque falam muito dele. É fogo. Literalmente. A Bíblia diz que é o bicho não morre e o fogo não se apaga. Olha que expressão. Então ninguém quer ir para o inferno. Resta o céu. Como é o céu? Alguém já imaginou como seria o céu? Todo mundo o dia inteiro cantando louvores a Deus e orando. Se eu passar um pouquinho daqui da hora começa todo mundo a se mexer. Ele não vai parar mais? Imagina ficar orando e cantando o tempo todo. só resta uma coisa. Aprende tocar a hara para entrar na banda, né? Mas a gente precisa ganhar asinha também. O céu também não é interessante. O que é que nós buscamos? Uma condição melhor. uma condição melhor quando? Quando desencarnarmos? Também. Mas o nosso objetivo não é estar bem depois que desencarnar. Porque nós somos espíritos. Na realidade, desencarnados, nós estamos a maior parte do nosso tempo. estarmos encarnados é um incidente. É um projeto de trabalho que nós realizamos. A nossa verdadeira vida é na espiritualidade. Mas nós temos sim os momentos encarnados. Momentos que podem durar dias ou cem anos. Mas ainda assim momentos. Kardec diz que ainda que vivamos cem anos é menos que o piscar de olhos diante da eternidade. É muito pouco o tempo que nós estamos aqui encarnados. Nos parece muito devido às dificuldades dos problemas que a vida oferece, não é? Mas passa tão rápido. Ainda ontem eu era criança. Ainda ontem eu era criança. Ainda sinto o gosto da laranja que eu roubava no sítio vizinho. Eu roubava, tá? Mas era o costume que todo mundo fazia. O dono até gostava que ele fazia isso porque ele se divertia também. Eu já estou aqui velhinho. Daqui mais um pouco o Sr. Orlando é lembrança. Mentor ou obsessor? Sei lá. Está por aí, se Deus quiser. Eu venho visitar vocês. Espero que demore um pouquinho ainda. Mas qual é o nosso objetivo? Estarmos melhores sempre. depois do desencarne e nas próximas encarnações. Porque nós construímos a nossa vida. Nós somos hoje a somatória de tudo que nós fizemos no passado. Seja encarnados ou desencarnados. Porque nós aprendemos também na espiritualidade. Nós estudamos muito. André Luiz nos mostra isso. estuda-se muito, trabalha-se muito. E nós preparamos assim as nossas novas encarnações. Que serão como? Como nós precisamos que ela seja e será melhor ou pior de acordo com o que nós tivermos feito de nós mesmos. Então nós temos que nos empenhar para estarmos melhores. Jesus é o modelo. Jesus não deixou dúvidas quanto a isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Quem não me seguir, quem não procurar seguir as minhas orientações, não vai chegar lá tão cedo. claro que Jesus não achava que a gente fosse ficar igual a ele de uma hora para a outra. Por isso que lá na cruz ele disse, Pai, perdura-se, eles não sabem ainda o que fazem. Eles vão aprender. Mas nós temos que nos empenhar seguindo esse modelo, buscando nos melhorar. Melhorar no quê? No sentido de sermos nós melhores? sim, mas também refletindo essa melhora do nosso relacionamento, na nossa vida, com aqueles que nos cercam. Porque nós estamos construindo não apenas a nossa melhora, mas estamos construindo um mundo melhor. Nós acreditávamos antes que Jesus em determinado momento viria transformar a humanidade. Tirar os maus, deixar isso que seria um paraíso com Jesus. O novo céu e a nova terra que eles acreditam. Nós também acreditamos nisso, mas só com uma grande diferença. Nós acreditamos que nós vamos construir. Nós estamos construindo esse mundo melhor. Na medida que nos melhoramos e que damos a nossa contribuição para essa melhora. Nós estamos vivendo um momento importante na humanidade, que é a transição. Fala-se tanto nessa transição, não é que a gente acaba nem prestando atenção mais. Fala-se muita coisa dentro do espiritismo, fora do espiritismo, a gente vê cada bobagem no YouTube principalmente, que às vezes a gente fica até meio em dúvida, por isso nós preferimos as mensagens espíritas que são mais coerentes, mais de acordo com a nossa realidade. Mas o que é a transição que nós esperamos e que dizem os espíritos que nós estamos vivenciando já? Transição é mudança. Acho que todo mundo sabe disso, né? É mudança. Kardec para efeito de estudo dividiu as humanidades em cinco escalas. Planetas primitivos, planetas de expiação e de provas, que é a Terra, planetas de regeneração, planetas felizes e planetas ou mundos celestes ou divinos. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regenerações, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Na realidade ele falava de espíritos primitivos, espíritos em expiação e provas, espíritos em regeneração, espíritos felizes e espíritos celestes ou divinos. O caso de Jesus. Onde nós estamos? Nós estamos na bendita expiação e prova, o que já é um avanço, o que já é um avanço. Mas a Terra ou os espíritos que habitam a Terra já alcançaram um estágio em que permite, e a própria Terra na sua evolução geológica permite que aqui tenha uma civilização melhor. Ah, mas que bobagem, olha a violência, que coisa horrorosa, todo dia matam gente, todo dia roubam, nós não podemos sair de casa e sermos ameaçados, lá no Oriente Médio existem massacres e nós passamos a descrever as abominações que ocorrem no mundo para justificar que o mundo não está melhor. Mas, na verdade, nunca existiu na Terra tanta gente querendo ajudar, tanta gente querendo socorrer, tanta gente querendo auxiliar aqueles que sofrem, proteger, amparar. é verdade que pelo momento em que nós vivemos o mal parece dominar. Por quê? Porque nós vivemos exatamente o momento da separação do joio e do trigo. O que será essa transição? Será, de modo simples para a gente imaginar, a retirada daqui dos espíritos ainda voltados para o mal. E a injeção aqui de espíritos um pouco melhores, sempre imperfeitos ainda, mas já voltados para o bem. Não será um mundo perfeito ainda, será um mundo de espíritos ainda imperfeitos, mas quando não aqueles que aqui ficarem, se nós tivermos a oportunidade de permanecer, não teríamos mais o objetivo de fazer o mal. e é por isso que a humanidade se agita. Vocês já ouviram a expressão, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, não é? É uma grande verdade, quer dizer, essas coisas que estão acontecendo é a separação. Jesus, quando descreveu esse momento que ele falou numa linguagem que a gente podia entender, da separação do joio e do trigo, ou depois do bode e das ovelhas, ele falou duas vezes sobre essa mesma história, nós ficamos imaginando que ele iria chegar aqui e dizer assim, você é joio, você é trigo, você é joio, você é trigo, ou você é bode, você é ovelha, não sei qual é mais interessante, qual era pior, mas a ovelha seria boa e o bode seria mal. Porque Jesus tinha que falar de alguma forma que nós entendêssemos, mas não foi isso que ele quis dizer, aliás, ele deixou muito claro quando ele descreveu como seria esse julgamento, como seria essa escolha e foi toda baseada na conduta fraterna, conduta fraterna. Eu estive com fome e me desse de comer, estive com sede e me desse de beber, estava nu e me vestiste, doente fosse me visitar, preso fosse me ver, ou seja, fraternidade, é isso que Jesus espera de nós. Note que ele não disse em nenhum momento, aqueles que oraram muito, aqueles que fizeram palestras, aqueles que deram passes, aqueles, enfim, que foram à igreja todo dia, foram ao centro três, quatro vezes por semana, isso é importante? É importante, sim, mas não é fundamental, o fundamental é o que a gente vivencia lá fora em função desse nosso conhecimento, desse nosso entendimento. Então, na realidade, nós vivemos nesse momento a oportunidade de testemunhar o que nós somos, de exemplificar o que nós somos, se nós estamos ou não preparados para viver esse momento. Qual é a minha contribuição para o bem-estar da sociedade? Começando pela minha família, porque a sociedade é uma reunião de pessoas e de famílias. Como eu me comporto com aqueles que dependem de mim? Será que se o mundo do futuro fosse todos como eu seria bom ou ruim? Seria feliz ou infeliz? Então, nós estamos tendo a oportunidade de demonstrar o que nós somos. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós hoje podemos tudo, ou quase tudo. Não existe muita moralidade, ninguém nos vigia, ninguém nos censura, ninguém nos condena. Poucas coisas nós não podemos fazer, mas nós devemos fazer? Nós vemos o exemplo disso todos os dias. as pessoas saem com um carro, eles sabem onde está o radar, sabem que não tem guarda, eles sabem que não podem correr a mais de 80 por hora, ou 60, ou 40, mas não tem ninguém olhando, vai a 120, assume as consequências, porque não é responsável o suficiente para fazer ou deixar de fazer as coisas sem a necessidade de alguém que o vigie, alguém que esteja olhando. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos fraternos, nós sejamos bons, ou pelo menos tentemos ser bons, porque achamos que esse é o bom caminho, não porque, para que alguém veja, não para sermos julgados bons pelos nossos semelhantes. a nossa conduta tem que ser nesse sentido, contribuirmos para o bem comum, para que a gente possa se candidatar realmente a viver em um mundo melhor. Como eu disse no começo, se eu me propus a ser um médico, eu tenho que investir nisso, tenho que estudar, tenho que me matar, lá desde o comecinho, lá desde o pré-primário, hoje já se estuda para vestibular, nos colégios mais importantes, não adianta apenas querer, é preciso se esforçar, assim como nós também, se nós pretendemos viver num mundo melhor, nós precisamos nos empenhar. Até quando nós precisamos nos empenhar? Eu gosto de um exemplo, eu citei aqui o apóstolo Paulo, eu sou admirador incondicional do apóstolo Paulo, que nem apóstolo foi, afinal de contas ele nem conheceu Jesus, hoje em dia se banalizou ter um apóstolo, todo mundo vira apóstolo, mas apóstolos foram apenas os doze que seguiram Jesus e depois um outro que entrou no lugar do Judas. Paulo não foi apóstolo mas ele era um homem importante nós já conhecemos vamos fazer um resumo da vida do apóstolo Paulo que se chamava Saulo na realidade era um jovem importante na sociedade israelita filho de família nobre rico preparando-se para assumir um dos postos mais importantes entre os judeus que era ser um juiz no sinédrio o sinédrio o grande sinédrio que ficava em Jerusalém composto de 72 homens tinham funções legislativas e judiciárias os romanos permitiam que os povos dominados se governassem no limite dos seus interesses desde que não interferissem nos interesses romanos eles decidiam as suas questões respeitavam as suas religiões e o Saulo estava sendo preparado era um doutor da lei não doutor da lei naquele tempo era coisa rara hoje tem muito doutor da lei era coisa rara jovem ainda provavelmente o interesse de muitas moças de muitas moças casadoras como sempre ele era importante rico famoso e era ansioso no cumprimento daquilo que acreditava ele era um fiel seguidor das leis de Moisés não admitia qualquer transgressão e essa era uma das funções do sinédrio fiscalizar o cumprimento das leis mosaicas tão radical ele era que participou da morte de Estevão Estevão foi um dos primeiros cristãos foi o primeiro mártir do cristianismo porque embora não fosse um doutor da lei era um grande conhecedor também das leis judaicas e uma vez convertido ao cristianismo passou a questionar a discutir inclusive com os doutores da lei sobre os princípios do cristianismo e do judaísmo e por isso incomodou incomodou e foi preso condenado e morto por apedrejamento e o Saulo estava lá na bíblia fala pouco disso mas o livro Paulo e Estevão psicografado pelo Chico Xavier ditado por Emmanuel fala traz uma ampla história a respeito desse personagem e também do personagem Saulo mas ele não ficou satisfeito com isso ele queria matar essa doutrina que iniciava começava a incomodar o judaísmo porque invadia os lares invadia a sinagoga muitos judeus estavam agora buscando seguir esse Cristo esse Jesus que havia morrido na cruz como alguém podia seguir um carpinteiro que morreu na cruz sem resistir e ele no seu fervor religioso cultural ilegal queria combater o cristianismo nascente e obteve autorização apesar dos conselhos do seu mestre Gamaliel que dizia Saulo não faça isso mexe ele se for uma mentira vai morrer sozinha não é preciso mexer como tantas outras doutrinas que já apareceram se não for verdadeira ela desaparece por si só e se você for perseguir eles vão se espalhar eles vão fugir de você vão se espalhar e vão levar cada vez mais longe essa mensagem você vai acabar prejudicando não eu quero perseguir mas aí tinha também uma questão pessoal ele acabaram de descobrir que a sua noiva Abigail era irmã do Estevão que ele havia ajudado a matar descobriu ainda que ela se tornara cristã por obra e graça de Ananias um dos discípulos de Jesus que levou até ela o evangelho e ela se tornou cristã e ela acabou morrendo em seguida tuberculosa quem não leu leia esse livro Paulo Estevão que é muito bonito muito instrutivo e ele tinha também o desejo de se vingar do Ananias que estava em Damasco aliás acho que a maior motivação para ele ir atelar era pegar o Ananias ah se eu pego esse Ananias com autorização seguiu para Damasco olha este homem fervoroso seguidor do judaísmo arrisca doutor da lei indo cumprir o seu dever no caminho Jesus aparece para ele em uma grande luz ele cai por terra ele vê Jesus no meio da luz as pessoas que o seguiam apenas ouviram o diálogo mas não viram nada não viram Jesus viram a luz e ouviram o diálogo que ele teve com Jesus e qual foi o diálogo Jesus perguntou para ele Saulo por que me percebe mas quem é você eu sou Jesus a quem você persegue olha o choque por terra caia tudo que ele acreditava ele acreditava que Jesus estava morto como é que podia estar ali tinham testemunhas de que ele havia sido crucificado como ele poderia estar aparecendo homem inteligente já percebeu que muito da sua fé era varrida naquele momento e ele pergunta que queres que eu faça olha a decisão que queres que eu faça e Jesus disse para ele vá continua sua viagem vá até Damasco e lá te será dito o que te convém fazer note que Jesus não disse lá te será dito o que você deve fazer mas o que te convém fazer você decide se quer fazer será que era fácil a decisão dele extremamente difícil e ele foi se hospedou lá em uma hospedaria simples e Jesus aparece com Ananias coitado do Ananias morrendo de medo do Saulo sabendo que ele estava chegando lá para prendê-lo Jesus diz Ananias vai lá falar com o Saulo ele precisa de você ouve assim entra na jaula do leão ele está com fome Ananias diz mestre ele quer me prender é conhecida a fama dele de violento vai Ananias e Ananias foi porque era obediente sabia do seu compromisso ajudou o Saulo que voltou a ver instruiu o Saulo nos primeiros passos o acolheu na sua casa e Paulo agora já Paulo estava transformado ele já havia tomado uma outra decisão Jesus está vivo isso é realidade e eu vou pregar isso a todo o mundo e tentou fazer isso afoito ele ia às sinagogas e na sinagoga todo judeu tinha o direito de subir e falar e ele contava a sua história mas era escorraçado em todos os lugares e curioso ele era um orador muito bom mas ele nos primeiros momentos não conseguia falar quase nada e ele percebeu que para fazer a sua cumprir o seu objetivo a sua decisão de divulgar o evangelho era preciso se preparar o que ele sabia agora não valia mais nada como mesmo disse o homem velho está morto agora é um homem novo e esse homem novo precisa ser burilado precisa aprender precisa aprender a fazer as coisas novas que pretende fazer aquilo que eu sabia não vale mais nada foi para o deserto onde conheceu outros cristãos passou anos no deserto já não era mais aquele jovem bonito arrogante era um beduíno verdadeiro beduíno barbudo envelhecido roupas rústicas foi esse homem que voltou para a civilização se fosse eu como bom espírita que sou consciente eu diria bom eu pretendo pregar o evangelho mas o mundo inteiro precisa do evangelho qualquer lugar onde eu for levar a mensagem ela será importante porque é que eu vou lá onde me conhece onde eu vou ser perseguido ridicularizado será que Paulo fez assim não ele foi para sua cidade foi visitar o seu pai em primeiro lugar que ficou feliz ao vê-lo achando que ele tivesse voltado a razão mas quando ele disse não pai eu nunca estive louco eu sou cristão eu conheci Jesus e contou a sua história o pai o mandou embora com uma pequena bolsa de dinheiro ele aproveitou aquele dinheiro comprou o material e montou uma banca para fazer e vender tapetes na praça da cidade onde todos o conheciam todos sabiam quem ele era mas ele não se envergonhou da sua decisão depois de algum tempo ele foi para Jerusalém ele queria conhecer os apóstolos queria se integrar ao grupo dos principais seguidores de Jesus e talvez imaginasse que fosse bem recebido afinal de contas ele havia se convertido fazia tanto tempo que ele não perseguia cristãos mas para sua surpresa e decepção ele não foi aceito chegou doente cansado faminto e os apóstolos o temeram como receberam esse homem ele vinha aqui para espionar ele vinha aqui para nos perseguir ele vai acabar nos prendendo e matando mas graças a insistência de alguns inclusive do Pedro ele foi aceito foi amparado se tratou e começou a sua tarefa de divulgação do Evangelho fazendo as viagens missionárias sempre muito consciente sempre muito ocioso dos ensinamentos não tendo nenhuma preocupação com aquilo que ele fora ele não queria não se preocupava em chegar no lugar eu sou o Saulo doutor da lei eu sou o Paulo o seguidor de Cristo mas ele continuava insistindo em falar nas sinagogas em todos os lugares que ele chegava ele fundava uma igreja um pequeno núcleo de cristãos ele fundou inúmeras dezenas de igrejas com os ensinamentos de Jesus ele levou consigo na primeira viagem o Barnabé companheiro de longa data que o ajudou muito mas o Barnabé tinha um sobrinho chamado João Marcos adolescente ainda que estava empolgado com o evangelho e queria também seguir pregando mas é aquela história que eu disse no início não adianta você querer aquilo que você não pode você tem que estar preparado ao tomar as decisões você tem que saber se é aquilo que você quer e se é isso que você pode fazer e o João Marcos na metade do caminho desistiu ele não aguentou a perseguição não aguentou as dificuldades as privações já que eles não tinham privilégio nenhum o Paulo não admitia viver às custas dos crentes ele trabalhava em todos os lugares ele montava sua banca para produzir e vender o seu material o que sobrava ele mandava para a igreja de Jerusalém para auxiliar na casa do caminho e para o João Marcos aquilo foi muito difícil ele abandonou o grupo e Paulo e Barnabé continuaram na sua mitral na segunda viagem Barnabé queria levar novamente João Marcos disse não ele não estava preparado naquela hora não está preparado agora ele vai nos ver de cá ele não vai com a gente e se desentenderam Barnabé acabou se separando dele formando junto com o sobrinho uma nova caravana que seguiu também aquela divisão boa foram dois grupos e ele seguiu com Silas um outro cristão convertido não judeu seguindo na sua tarefa é importante nessa história do Silas porque o Saulo o Paulo agora apesar do seu radicalismo ele tinha bom senso ele não deixava que a sua fé com a sua intransigência criasse problemas bobos como nós fazemos muitas vezes nós temos opiniões formadas determinadas coisas e não admitimos de forma nenhuma mudar a nossa opinião ou transigir daquilo que nós acreditamos e o Silas não era judeu portanto não era circuncidado a circuncisão era e é ainda fundamental e obrigatório entre os judeus e houve uma grande discussão em Jerusalém entre os apóstolos e ele disse calma não é necessário circuncisão não tem nada a ver com o cristão e dos judeus mas também não vai fazer nenhum mal circuncide e vamos continuar o nosso trabalho ou seja ele transigiu em nome da convivência em nome da importância do trabalho que havia de realizar nós nem sempre conseguimos fazer isso por que eu estou contando essa história do Paulo porque na realidade foi uma decisão difícil radical que nós às vezes por muito menos desistimos no meio do caminho embora difícil e radical ele levou em frente durante toda a sua vida ele jamais deixou de anunciar o evangelho de Jesus tinha uma fé inquebrantável e a sua última viagem missionária foi uma viagem atípica daquela que ninguém de nós gosta de fazer finalmente os judeus conseguiram prendê-lo em Jerusalém e certamente ele seria morto porque eles não toleravam eles o odiavam porque ele fazia parte da elite que havia defecado havia saído do grupo e depunha contra o grupo e ele seria condenado à morte sem dúvida nenhuma mas ele tinha uma carta na manga ele era cidadão romano tinha o título honorário de cidadão romano os romanos também faziam isso eles davam o título de cidadania para as pessoas importantes até como forma de dominar e ele era cidadão romano e por isso tinha direito de ser julgado em Roma e ele exigiu esse direito foi criticado até pelos companheiros você ficou com medo de morrer onde está sua fé onde está sua coragem você tinha que apelar para isso tinha eu quero ir a Roma o seu objetivo era levar o evangelho lá no centro do poder e conseguiu a viagem não foi tranquila foi como prisioneiro agemado no meio do caminho o navio quase naufragou foi parar numa ilha numa grande tempestade todos molhados cansados doentes foram fazer uma fogueira e uma cobra o picou segundo o relato da bíblia era uma cobra extremamente mortal e todos esperavam que ele morresse ele não teve nem febre por isso foi levado à presença do governador que estava doente acabou curando o governador que se tornou cristão também mas não podia libertá-lo ele era um prisioneiro do império seguiu a sua viagem a Roma onde nem o próprio Nero teve coragem de condená-lo ele era admirado todos queriam ouvi-lo todas as pessoas do império as pessoas de fora os visitantes os embaixadores todos queriam ouvir o Paulo e ele foi então colocado em prisão domiciliar onde passou vários anos não podia sair de casa mas era visitado todos os dias falando não de outra coisa falando apenas do evangelho de Jesus contando sempre a sua experiência e numa de suas últimas cartas quando ele já sabia que estava no final da sua jornada já estava velho doente cansado ele diz combati o bom combate acabei a carreira mantive a fé ou seja mantive o meu propósito mantive o meu objetivo dias depois Nero não suportava mais mandou que as escondidas ele fosse morto ele não foi julgado foi levado à noite por soldados que o decapitaram e ele saiu vitorioso Emmanuel conta no livro Paulo e Estevam a sua alegria na espiritualidade a encontrar as pessoas queridas inclusive a sua Abigail e o próprio Estevam mas que exemplo importante porque em função de um objetivo nós que estamos que objetivamos viver num mundo melhor o que nós estamos fazendo será que as dificuldades os nossos medos estão fazendo com que nós recuemos no meio do caminho será que nós estamos dando o melhor de nós claro que nenhum de nós pretende ser como Paulo pelo menos não por agora nós sabemos que ninguém chega àquela condição em uma única encarnação se ele teve esse empenho se ele teve essa condição porque já trazia de existências anteriores da sua vida anterior encarnado e desencarnado essa condição de resistir mas dentro da nossa pequenez dentro da nossa insignificância o que é que nós estamos fazendo para sermos as ovelhas ou sermos o trigo vamos pensar nisso no nosso dia a dia aquilo que nós chamamos de reforma íntima o que é reforma íntima é a busca das nossas imperfeições no dia a dia e o propósito de corrigi-las o propósito de nos esforçarmos para melhorar para que nós possamos sair cada vez melhores em cada dia em cada ano e em cada encarnação porque na realidade é isso que vai determinar a sequência da nossa vida é isso que vai determinar o que nós seremos amanhã depois de amanhã e por toda a eternidade decisão para que nós possamos fazer isso é precisamos decidir e como eu disse no início nos empenhar em realizar errando corrigindo acertando errando de novo corrigindo de novo até aprendermos o livro dos espíritos nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes para nos tornar perfeitos mas não por obra de Deus e pelo nosso empenho pelo nosso trabalho é claro sobre a proteção de Deus sobre a orientação dos mentores queridos dos nossos amigos espirituais mas pelo nosso empenho pelo nosso esforço pela nossa determinação que Jesus possa nos abençoar possa nos envolver mais esta noite uma boa noite a todos que Jesus